Um bimotor da empresa Sanches Tripolone caiu na manhã dessa terça-feira em Triângulo e Flórida, no distrito de Água da Valência. Segundo testemunhas, o avião que vinha de Maringá e seguia para o Mato Grosso, estava sobrevoando uma propriedade rural quando rodopiou e caiu. As pessoas que estavam próximas ao local da queda tentaram socorrer as vítimas, mas infelizmente os três ocupantes do bimotor já estavam mortos quando eles chegaram. Nós estávamos trabalhando na fazenda aqui, mexendo com gado, aí o avião estava passando e parou o barulho. Eu olhei para cima e já começou a descer rodando. Aí, está aí. Cheguei aqui, eu fui o primeiro a chegar. Você foi o primeiro a chegar? Você viu as pessoas, eles estavam vivos ainda ou não? Não, estava tudo morto. A bordo estava o piloto Juliano Vargas Vital, de 28 anos, e os passageiros Nelson Buzato, do Santos Júnior e Paulo Ferracini. As causas da queda ainda não foram apuradas, mas a Defesa Civil de Colorado, que atendeu a ocorrência, acredita que uma pane no motor causou o acidente. A aeronave veio a colidir aqui nessa região próxima, aqui nesse lugar aqui próximo a Triângulo e Flórida. Infelizmente, a queda foi muito abrupta e os três componentes da aeronave vieram a óbito. Devido à preservação da cena, nós não podemos, ainda não tivemos acesso às três vítimas. Assim que a aeronáutica chegar, ela fará o laudo. E após ter feito o laudo, ter concluído toda a perícia, nós poderemos ter acesso de quem são essas três vítimas e estar repassando para os familiares. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho